Música Encontramos Morgana de passagem por Curitiba Música A catarinense de navegantes está a caminho da Paraíba a 4 mil quilômetros de distância A viagem toda será nesta van, que ela transformou em lar Então, aqui ó, é uma casinha, né? Uma casinha pequenininha, ali onde você vai é a minha cama, onde estão as doações ali Tem a cama, tem... Na realidade, hoje ela está vazia, mas eu estou chegando em São Paulo, eu vou encher ela É uma casinha simples, mas ó, tem água, né? Tem fogãozinho, graças a Deus, super funcionando As compras, mantimento, é tudo aqui dentro, ó Aí é tudo guardadinho, assim, quer dizer, não é bem... Bem ajeitadinho, porque não dá Que é muito apertado, é complicado, né? E o carro vai batendo, vai dando soco Então, de vez em quando, caem algumas coisas aqui Mas nada assim que... Nada que não seja... Bom, tudo é bom O pouco espaço é dividido com as doações Quando eu saio de Santa Catarina, Curitiba, que eu tenho parada para que recebo doação E São Paulo, eu vou recebendo Aí, dali de São Paulo para frente, eu lá no norte de Minas, eu começo a distribuir já Sem GPS ligado, as rotas já feitas são marcadas nesses mapas As linhas coloridas mostram os mais de 170 mil quilômetros rodados Em quatro anos de estrada Isso aqui é o Belém do Pará, ó, Castanhal Belém aqui em cima Tudo isso aqui você já fez? Tudo, tudo O trabalho é voluntário De ajuda a quem quer que apareça pelo caminho Quero saber como é que começou essa história, Morgana De sair aí pelo Brasil inteiro ajudando quem precisa Então, é... Eu morava num sítio Eu trabalhei 14 anos num sítio No interior ali de Santa Catarina Amava meu mato Sou apaixonada por natureza Mas assim, eu trabalhei e cansei demais E quando eu tive a oportunidade de vender Eu pensei, eu vou pra praia e vou continuar descansando Agora eu não quero mais trabalhar Só que eu me senti vazia Foi inútil Eu fiz minha casa na praia E não foi o que eu queria Eu olhei pra casa pronta e disse Meu Deus, não é isso que eu quero Eu quero ser útil Fazer alguma coisa na vida E eu pensei, ó, onde o social não existe É pros andarilhos na beira da estrada E as casinhas carentes lá pro nordeste Foi aí que começou uma rotina de idas e vindas As comunidades carentes do sertão Enchendo e esvaziando porta-malas Eu encontro muita gente doente Sabe? Dor de dente Criança com o rosto inchado Dor de dente Tanto é que eu tenho remédio Agora, no começo eu não carregava Mas hoje eu consigo carregar Então tem muitas pessoas com ferida Sabe? Não tem uma pomada Eles não tem um remédio pra dor Eles não tem nada Eles não tem como sair daquela situação Não tem Se não tiver nada Nenhum remédio Nenhuma erva lá Que eles fazem o próprio remédio deles Eles ficam vivendo com aquela dor E acabou Assim, não tem Então, o que mais me judia É ver isso aí, sabe? Crianças doentes Ou então uma casa que eu passe Por exemplo, esse mês Eu vou passar A mãe recém ganhou o nenenzinho Aí eu dou roupinha pro neném Dou mantimento pra ela E a próxima vez que eu passar O nenenzinho morreu Sabe? Então isso me judia muito também Porque é um Brasil bastante desigual E pra ela também não é fácil E às vezes acontece de eu ficar Uns dois, três dias sem tomar banho Porque se eu tomar Eu posso até chegar num hotelzinho E tomar banho ali Que eu sei que vai ter água Mas por que eu vou tirar a água deles? É tão pouco que eles têm E o que eu tô fazendo lá pra tirar? Sendo que o meu carro Eu ando lá uns quilômetros Eu encontro outro lugar pra tomar banho Entende? Então eu entro na parte crítica dos lugares Sei que pra mim vai ser difícil também Mas eu sei que eu saio E eles não vão sair nunca daí Fora os perigos que rondam a estrada E é um trabalho muito perigoso também, Morgana? É perigoso É perigoso porque aonde eu paro Nunca ninguém parou pra ajudar Nunca Eles estranham muito Como uma van, né? Vai ali parar Então muitas vezes o pai da família Vem armado com espingarda Vem me atender preocupadíssimo comigo Então acontece muito isso De eu acabar sendo recebida diferente Mas aí eu desço sorrindo Já desço agradando as crianças Dizendo que tem bola Que tem brinquedo E aí todo mundo fica amigo E eles são muito carinhosos As viagens a bordo da van Só não são mais solitárias Por conta de uma amiga E essa aqui que tá comigo agora É a Minnie Que é a grande companheira Da Morgana nas viagens, né, Morgana? Essa é a Minnie Eu tinha uma outra cachorrinha Que acabou falecendo de velhinha E essa aí eu ganhei E aí tem um ano, inclusive Ela tá se adaptando ainda, né? Porque tem um ano viajando aí comigo Ela cansa Lá no Nordeste Pra você ter uma ideia tão calor Que eu tenho que enrolar ela Numa toalha molhada Pra ela ficar ali na frente dormindo Porque senão ela fica agoniada mesmo Que é muito quente Durante um ano e dois meses Morgana conseguiu manter sozinha As despesas com as viagens Agora precisa de ajuda Quando eu abro a minha conta Que eu vejo um depósito Eu já tive depósito de dois reais Inclusive daquele Curitiba Que eu fiquei tão emocionada Que a pessoa que entrou no banco Até fui vendo com o meu gerente Em Santa Catarina Entrou no banco Escreveu no envelope E colocou dois reais no caixa eletrônico Era tudo que a pessoa tinha Se ela tivesse uma nota de sim Que ela colocava Então a responsabilidade é muito grande Minha das pessoas que me ajudam Os pés que nunca param Renderam a ela um apelido É a andarilha do bem Música 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 Música